Viralizou nos últimos dias um vídeo desse psicopata aqui, o Tim Garner, falando o seguinte. Muita gente está comentando que fazer o que esse desalmado está querendo aumentar o desemprego em 40, 50%, iria fazer com que milhões de pessoas morressem a deixar milhões de crianças sem ter um prato de comida na mesa, tudo isso para aumentar a margem de lucro dos bilionários. Eu vi muita gente criticando o cara e tudo mais, e tem que criticar mesmo, porque isso é vil, isso é nojento. Mas, o que eu não vi tanta gente falando e acho que precisa ser dito, é que isso não é um problema específico desse cara. Essa estratégia de fazer um monte de gente pobre ficar sem emprego de propósito para ficar desesperada e criar um exército de reserva de pessoas dispostas a trabalhar por qualquer migalha para não morrer de fome e fazer as pessoas que já têm um emprego aceitarem condições piores de trabalho e menos salário por medo de perder o emprego por conta dessa multidão de pessoas desempregadas, isso não é nada novo. E os proprietários reclamando que os funcionários não querem trabalhar e que hoje em dia ninguém mais quer trabalhar, isso também não é nada novo. Quer ver? Só dos Estados Unidos, onde é mais fácil conseguir os registros dos jornais? Olha esses exemplos. São todos exemplos reais publicados em jornais e revistas. Máquina do Tempo 2022, matéria da revista Forbes, um em cada cinco líderes executivos concorda com a seguinte frase. Ninguém mais quer trabalhar. Eles se reclamam de não ter gente respondendo às ofertas de emprego que eles publicam. Máquina do Tempo 2014, Germantown News publica um artigo em que um pastor batista diz Ninguém mais quer trabalhar hoje em dia, mas nem sempre foi assim, na minha época. Máquina do Tempo 1999, no Jornal da Flórida, o Cecil e o Henry Lopes, dois irmãos empreendedores que fecharam o seu negócio, dão a seguinte justificativa. Ninguém mais quer trabalhar hoje em dia. Máquina do Tempo 1979, Ohio, o empresário Jack Diamond está fechando o seu negócio e diz o seguinte. Ninguém mais quer trabalhar hoje em dia. A culpa é do assistencialismo do governo. Máquina do Tempo 1969, Atlanta, literalmente tem numa série de TV um segmento chamado. Ninguém mais quer trabalhar hoje em dia. Máquina do Tempo 1940, Wisconsin, o governador do estado publica no jornal um texto dizendo que Ah, o problema é que hoje em dia ninguém mais quer trabalhar, só querem saber de ajuda do governo. Máquina do Tempo 1922, Kansas, o jornal local publica uma reclamação dos executivos e donos de fábricas, dizendo que Ninguém mais quer trabalhar hoje em dia, a não ser que a gente pague pra eles salários o suficiente pra eles trabalharem só metade do dia. Máquina do Tempo Stockton, 1894, o jornal local publica uma reclamação de que os trabalhadores de Minas estão querendo entrar em greve e que ninguém mais quer trabalhar hoje em dia. E dá pra entrar na Máquina do Tempo e continuar voltando e vai continuar tendo exemplos. Desde que existe um cara que é dono da coisa e um monte de gente que não tem nada e vai morrer de fome se não trabalhar pra esse cara, o bonitão vai querer que tenha um monte de gente desempregada pra pagar o mínimo possível e se tiver criança passando fome, azar. O fato é que sem os trabalhadores, os donos dessas empresas não produzem nada. E se eles não conseguem criar um modelo de negócios que paga um salário minimamente digno pra quem produz, o problema não é o trabalhador não querer aceitar um salário miserável. E o problema também não é assistência social, igual algumas dessas pessoas estão dizendo. Olha, por exemplo, o Bolsa Família no caso do Brasil. Quando o Bolsa Família surgiu em 2003, a taxa de desemprego era de 12,4%. Dez anos depois, a taxa tinha caído pra 4,8%. Ué, se as pessoas fossem parar de trabalhar pra ficar só recebendo auxílio, o desemprego teria que ter aumentado e aumentado muito e, no entanto, não foi o que aconteceu. E as pessoas não ficam presas e reféns desse auxílio. Por exemplo, das crianças que eram beneficiárias do Bolsa Família de 7 a 16 anos, em 2005, só 20% continuaram recebendo Bolsa Família em 2019, 15 anos depois, quando elas já eram adultas. O fato é que fazia as pessoas terem medo de passar fome pra aumentar mais ainda o lucro de quem já é muito rico. É uma coisa vil, abjeta e que a gente tem que combater de todas as formas.